Atenção, este vídeo contém imagens e descrições de violência que podem ser perturbadores para alguns telespectadores. O conteúdo desse vídeo não é recomendado para menores de 18 anos ou para pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Se você é menor de 18 anos não assista a este vídeo. Se você é sensível a este tipo de conteúdo não assista a este vídeo. Se você não é menor de idade e não é sensível a este tipo de conteúdo, mas por algum motivo você se sentir desconfortável em algum momento no vídeo, você pode sair do vídeo a qualquer momento. Não só pode como deve. Este vídeo não tem a intenção de chocar ou repugnar os telespectadores. Este vídeo é destinado a informar e educar sobre crimes violentos. Agradecemos a sua compreensão. Os motivos por trás dos homicídios variam amplamente, sendo influenciados por fatores como ganância, busca por poder, crimes passionais inframados por emoções extremas e até mesmo impulsos sádicos. No caso de hoje, direcionamos nossa atenção para Bisbrain, Queensland, na Austrália, para examinar o comportamento de uma assassina que alegou a necessidade de matar para sobreviver. Mas não por legítima defesa. Mas ela se autodenomina uma vampira, com uma compulsão incontrolável pelo consumo de sangue humano. Este caso envolve complexidades psicológicas e criminológicas, lançando-nos sobre a profundidade da patologia de uma pessoa que lida com traumas reprimidos. Se você está interessado em desvendar os detalhes deste caso, convidamos você a se inscrever no canal e junte-se a nós em mais um caso de True Crime. Este é o intrigante caso da vampira lésbica assassina. Eu sou o Jason e sejam todos bem-vindos ao Jason Dobs. Este caso se passa em Brisbane, em Queensland, Austrália, no ano de 1989. Aqui conhecemos Tracy Avery Wington, uma jovem de 24 anos. Ela nasceu em uma família abastada, mas sua infância não foi tranquila. Sua mãe, Rhonda, enfrentou graves problemas de saúde, o que a impedia de cuidar de Tracy. Em momentos difíceis, a pequena Tracy ficou sob os cuidados de seus avós maternos, Avril e George. Foi de sua avó que ela herdou o nome do meio, Avril. George, seu avô, era a figura paterna que Tracy idolatrava. Ele era divertido, caringoso e sempre presente em sua vida. À medida que a saúde de Rhonda piorava, a situação ficou insustentável. Tracy passava cada vez mais tempo com seus avós. Até que a decisão foi tomada, seus avós interviram oficialmente. Tracy passou a morar com eles em tempo integral e a relação com seu avô se fortaleceu ainda mais. Seu avô George se tornou o melhor amigo de Tracy. Eles eram inseparáveis, passando o tempo brincando e ouvindo as histórias cativantes do avô. No entanto, a avó de Tracy era uma figura completamente diferente. Era como o policial bom sendo seu avô e o mau policial sendo sua avó nessa história. Sua avó era cheia de regras e muito severa. E Tracy falou dela como uma pessoa egocêntrica, dura, cínica e manipuladora. À medida que Tracy crescia, ela começou a perceber o quão difícil era conviver com sua avó. E a relação entre elas se tornou cada vez mais complicada. Mas sua avó Avel, ela teve uma vida trágica. E pode ter sido sua educação que a levou a ser tão indiferente com a neta. Ela teve uma infância horrível, que inclui abuso sexual contínuo por parte do tio que a adotou. Então agora, Tracy também era a sua filha adotiva. Ela deve ter acionado algum gatilho em Avel. Houve também uma vez. É que a senhora Avel foi sequestrada por um amigo da família e levada para a ferrovia onde foi espancada, estuprada e abandonada no local. A senhora Avel, ela mesma já lidou com muitos traumas. Mas isso não justifica o abuso emocional que ela infringiu a neta. Ela era apenas uma criança e não teve nada a ver com o seu passado. Mas abordar o passado de sua avó pode nos dar alguma clareza para o futuro desse caso. Mas depois de passar por tantos traumas, Avel finalmente conheceu George e se casou com ele. E aparentemente sua vida pareceu se acalmar e se tornar mais feliz a partir daquele momento. Avel e George decidiram adotar mais duas crianças, Diana e Miriam, expandindo assim a família. E Tracy agora teria duas irmãs. Diana foi oficialmente adotada, mas Miriam, no entanto, era uma criança temporária na família. Miriam era a mais velha das três garotas. Ela tinha 15 anos e teve dificuldades com uma filha adotiva temporária. Ela era frequentemente considerada a ovelha negra da família, sujeita às críticas, especialmente da senhora Avel. Miriam era frequentemente culpada por problemas na casa, uma situação que só piorou com o tempo. A situação atingiu um ponto crítico quando Avel começou a usar violência física contra Miriam, infringindo ameaças e quatro surras diárias. Esse comportamento é alarmante e pode ser considerado uma forma de tortura. O cenário tornou-se ainda mais complexo quando Avel descobriu a infidelidade de George. Incapaz de confrontá-lo, ela descontou sua raiva em Miriam, aumentando assim os abusos cometidos contra a menina. Após uma surra particularmente brutal, Miriam decidiu que não poderia mais suportar a situação e optou por fugir. Infelizmente, temos poucas informações sobre o que aconteceu depois disso, mas relatórios sugerem que Miriam eventualmente retomou a uma vida normal. Segundo relato, o único arrependimento de Miriam foi não ter levado a pequena Tracy com ela, logo quando ela fugiu. Agora na casa restavam apenas a senhora Avel, o senhor George, a pequena Tracy e a pequena Diana. Após a saída de Miriam, parece que Avel se tornou menos abusiva em relação às suas filhas adotivas. A questão crucial que permanece sem resposta é, será que Miriam denunciou o abuso? Ou se a senhora Avel apenas teve um momento de lucidez, no então, a verdadeira extensão do que aconteceu permanece obscura. Na escola, Tracy não era uma luna brilhante e abandonou a escola por volta dos 14 anos. Sua vida tomou um rumo inesperado quando ela desenvolveu interesse por ocultismo e assuntos paranormais. Seu avô, um homem gentil e amoroso, apoiou Tracy em sua jornada. No então, quando Tracy tinha apenas 15 anos, seu mundo desabou com a morte de seu avô. Essa perda a deixou devastada e sozinha com sua avó, tornando-se ainda mais abusiva. Nesse momento de vulnerabilidade, Tracy conheceu um casal de amigos de sua avó. O marido, um adulto casado, começou a se aproximar de Tracy. Ele usou da manipulação para convencê-la a entrar em um relacionamento, um caso que não deveria ter acontecido. Visto que ele era um homem adulto e casado. E se isso não fosse ruim o bastante, vale lembrar que Tracy era apenas uma criança de 16 anos de idade naquela época. Como resultado desse relacionamento doentio, Tracy engravidou desse homem. Mas de maneira perturbadora, ele a forçou a passar por um aborto. Após esse evento, ele a deixou não apenas sozinha, mas também profundamente traumatizada. Tracy ficou com suas cicatrizes emocionais, que a acompanhariam por toda a sua vida. Essa reviravolta na vida de Tracy é um exemplo de como os eventos traumáticos podem moldar o curso da vida das pessoas. Tracy Wigton, aos 17 anos, passou por um período desafiador em sua vida. Algum tempo depois de passar por aquele aborto, sua avó, Avril, faleceu. Tracy estava sozinha no mundo. No entanto, graças a sua idade, ela evitou o sistema de adoção e tomou a decisão de começar a sua própria vida para se sustentar. Tracy encontrou um emprego como bartender. Embora esse trabalho não trouxesse muita estabilidade financeira, Ela começou a explorar outras oportunidades, como se envolver em programas noturnos. Enquanto continuava a dedicar tempo aos seus hobbies, incluindo leitura e tabuleiros ou ija. Quando Tracy completou 21 anos, em 1986, uma reviravolta inesperada aconteceu. Ela herdou um montante substancial de dinheiro, cerca de 75 mil libras. Hoje em dia, em 2023, isso valeria cerca de 242.941 libras. Equivalente a 1.571.825 reais e 72 centavos para nós brasileiros. Ela herdou tudo isso dos seus avós. Com essa informação específica, Tracy planejou viver uma vida repleta de experiências e viagens pelo mundo. No entanto, ela optou por esperar por um amigo ou um parceiro para compartilhar essas aventuras. Nesse momento de sua vida, o destino uniu Tracy com uma mulher conhecida como Sunshine. O amor floresceu entre elas e Tracy decidiu que Sunshine seria sua companheira de jornada. E usando uma herança de 75 mil libras, elas partiram em uma emocionante viagem ao redor do mundo. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Afinal, este é um canal de casos criminais. O relacionamento de Tracy e Sunshine era notoriamente volátil, com separações ocorrendo várias vezes durante o ano. No entanto, apesar dessas turbulências, elas partilharam um sonho em comum. Tracy e Sunshine tomaram uma decisão pousada de querer ser mães juntas. Mas essa escolha não era tão simples quanto parecia. Elas poderiam adotar, mas não. Elas queriam um bebê gerado por uma delas. Então tinha um banco de esperma. Mas não. Era comum demais para Tracy Winkton. Tracy não iria aceitar algo tão normalista e simples. Então Tracy escolheu um homem e fez a proposta para Sunshine. E disse, esse homem vai me engramidar. Na sua frente e na frente de alguns amigos novos. E por incrível que pareça, Sunshine concordou com isso. E assim foi feito. Mas parecia um ritual de um culto qualquer do que qualquer outra coisa. Enquanto Tracy consumava um ato com aquele homem, Sunshine assistia a tudo. Mas ela não era a única na plateia. Por incrível que pareça. Realmente, elas tinham amigos que concordaram em ir assistir aquele ato. No entanto, o plano de Tracy funcionou. Ela engravidou. E ela e Sunshine ficaram felizes. Começaram a fazer planos para o futuro. No entanto, essa felicidade não durou mais do que dois meses. Pois, infelizmente, Tracy sofreu um aborto espontâneo. Após a perda trágica do bebê. A relação entre as duas começou a desmoronar. Até que as duas se separaram de vez. Tracy já tinha utilizado grande parte de sua herança de 75 mil libras. E já estava quase no fim a sua herança. O que levou muitos a especular. De que Sunshine só se relacionou com Tracy por causa da herança. Sua separação foi a maga. Sunshine rapidamente se envolveu com outro homem. O que devastou Tracy. Pois, diziam que Sunshine estava se relacionando com esse homem. Muito antes dela e Tracy terminarem. O que só aumentou as especulações. De que Sunshine só estava com Tracy por causa do dinheiro. A descoberta da traição de Sunshine. Levou Tracy a um profundo poço de depressão. Ela se isolou do mundo. Por quase dois anos. Já quase não saia mais de seu apartamento. No entanto. Gradualmente ela começou a se recuperar. E a retornar a vida. Após sua recuperação. Tracy começou a sair com algumas pessoas. E eventualmente. Encontrou uma mulher com quem teve uma forte conexão. Elas decidiram morar juntas. Embora não tenhamos muitas informações. Sobre esse relacionamento de Tracy. Já que rapidamente essa relação foi ofuscada por eventos subsequentes. Enfim. Chegamos em 1989. Com seus 24 anos. Tracy conheceu uma mulher chamada Lisa Mary Ptachis. Lisa. Atraiu a atenção de Tracy. Apesar de Tracy já ter uma namorada em casa. Uma conexão profunda floresceu entre elas. Lisa no entanto. Era uma pessoa extremamente vulnerável. Lutando contra problemas perigosos. Incluindo abuso de drogas. E comportamentos autodestrutivos. O que uniu Tracy e Lisa de maneira única. Foi a experiência compartilhada da depressão. Ambas enfrentaram uma luta interna semelhante. Permitindo que se relacionassem em um nível profundo. Que mais ninguém havia alcançado antes. Tracy e Lisa. Compartilhavam uma conexão profunda. Não apenas por suas lutas e traumas. Mas também por seus interesses sombrios. Ambas tinham uma inclinação pelo ocultismo. Bruxaria. E práticas como o tabuleiro Ouija. No entanto. Tracy havia mergulhado mais fundo nesses interesses. E estava chegando a um ponto de delírio. Tracy começou a afirmar que era uma vampira. Declarando isso com seriedade diante de suas amigas. Ela alegou que em vez de sangue humano. Consumia sangue de porco e sangue de vaca. Adquiridos no açougue local. No entanto. Tracy insistiu que isso não satisfazia sua sede. Da mesma forma. Que o sangue humano saciaria. Contudo. Diante de sua amiga vulnerável Lisa. E estava em dívida com Tracy. E incapaz de pagar. Uma proposta perturbadora. Foi feita. Elas concordaram que Lisa. Poderia reparar sua dívida. Permitindo que Tracy sugasse o sangue de suas feridas. Cortando os pulsos. E isso sem dúvida alguma. É um dos aspectos mais perturbadores deste caso. Não se sabe de quem partiu a ideia desse acordo. Se de Tracy ou de Lisa. Mas é fato que ambas concordaram com a situação. Mas vale ressaltar que Lisa era uma pessoa vulnerável e facilmente manipulável. E com o passar do tempo. Tracy e Lisa se tornaram inseparáveis. Passando muito tempo juntas. E eventualmente oficializando seu relacionamento como um casal. Elas conheceram outro casal de lésbicas. Kim Jervis. E Tracy é igual. Que se tornaram parte de seu círculo de amizades. A presença de Tracy Wald é mencionada. E para evitar confusões. Tracy Wald tem o mesmo nome de Tracy Wington. Então para separar essas duas. E evitar confusões. Passarei a chamar Tracy Wald de Ann. Pois esse é seu nome do meio. Seu nome completo é Tracy Ann Wald. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas novas garotas. Kim Jervis. Se torna uma figura importante no desenrolar desse caso intrigante. E vamos explorar sua história. E sua conexão com os eventos que se seguiram. Em sua juventude. Kim Jervis. Queria se tornar uma freira. E até teve a chance de seguir esse caminho. Noita. Um evento peculiar. A fez repensar suas escolhas espirituais. Um crucifixo quebrou em seu pescoço. O que ela interpretou. Como um sinal de que sua vocação. Não estava no convém. Kim Jervis. Depois de abandonar a ideia de se tornar freira. Tomou um rumo de vida. Totalmente o oposto daquele que ela estava seguindo. Ela conheceu sua namorada Ann. Que compartilhava. Algumas semelhanças com Lisa. Sendo uma pessoa ingênua. Tímida e crédula. Especialmente em relação a Tracy Wigton. Tracy alegava ser uma vampira. E que possuía habilidades sobrenaturais. Como telepatia. E capacidade de aparecer e desaparecer. Essas loucuras de Tracy. Eram aceitas por Lisa Ann. E aparentemente Kim. Tracy Wigton. Emergiu como a figura dominante do grupo de amigas. Sua liderança era inquestionável. E mesmo que suas considerações sobrenaturais. Possem questionadas por alguns. Ninguém ousava desafiá-la. Dada sua influência. Na noite de 20 de outubro de 1989. Tracy Kim. Lisa. E ela foram a uma poate. Elas passaram a noite se divertindo. Mas a medida que Tracy ficou mais embriagada. Sua sede de sangue se tornou incontrolável. Ela disse as outras garotas. Que precisava de sangue. No entanto. Não poderia ser o sangue de Lisa. Pois não seria o suficiente. Então ela propôs que saíssem para caçar uma vítima. E todas elas apoiaram a ideia. Dado o domínio de Tracy sobre o grupo. Aquela noite tomou um rumo sombrio. Quando as quatro mulheres. Depois de terminarem o champanhe. Saíram da boate por volta das 23 horas e 30 minutos. Elas entraram no carro. E foram andando. Em busca de uma vítima inocente e desavisada. Eduard Baldock. Um funcionário público de 47 anos. De Brisbane. Pai de cinco filhos. E avô recente. Estava voltando para casa após. Sair para beber. E jogar dardos com os amigos. Nesse momento. Um carro ocupado por Tracy. Lisa. Kim e E. Parou próximo a ele. E aqui. Há duas versões de como ele foi parar dentro daquele carro. A primeira indica. Que as garotas ofereceram uma carona para ele. Enquanto a segunda. Menciona a oferta de relações sexuais com as mulheres. A versão verdadeira não está confirmada. Mas devido aos fatos que se seguirão nessa história. É mais provável que a segunda teoria seja certa. O grupo seguiu em direção ao parque. Perto do rio Brisbane. Onde o carro parou. Tracy e Lisa desceram. Instruindo Edward a sair com elas. Elas caminharam juntas até a margem do rio. Tracy então instruiu Lisa a voltar. E esperar perto do carro. Com as outras garotas. E assim. Lisa a deixou sozinha com Edward. Edward sem perder tempo. Começou a se despir completamente. Enquanto Tracy lhe disse. Que iria ao banheiro por um minuto. No entanto. Tracy não estava indo ao banheiro. Em vez disso. Correu de volta ao carro. Pegou uma faca. E voltou correndo. Até Edward. Que nesse momento já estava nu. E suas roupas no chão. No entanto. Edward percebeu que algo estava errado nesse momento. Mas Tracy atacou brutalmente. Esfaqueando repetidamente no pé. No abdômen. Nas costas. E principalmente no pescoço. Ela quase arrancou a cabeça da vítima. Mas Edward sobreviveu momentaneamente. Ao ataque frenético de sua algostra. Tracy exausta. Sentou-se ao lado de Edward. Observando-o morrer. Ainda em agonia. Ela assistindo sua presa morrendo. Friamente. Acendeu um cigarro. Enquanto. Esperava que ele. Parasse de fazer barulhos agoniante. Quando Edward finalmente cessou. Ela o esfaqueou uma última vez. Para garantir sua morte. Em seguida. Tracy. Lavou as mãos. A faca. E os braços. No Rio Brisbane. Antes de voltar ao carro com suas amigas. Lisa e Kim foram até o corpo para ver a cena. No entanto. En permaneceu o tempo todo dentro do carro. Cerca de quatro. Ou cinco horas após o terrível assassinato. Um homem que estava remando no Rio Brisbane. Perto do Alipar. Avistou de longe o corpo. Ele resolveu checar. Pois em primeiro pensamento. Ele achava que alguém estava passando mal. E precisava de ajuda. Ao se aproximar. O homem percebeu que se tratava de um corpo. E dados os ferimentos. Ele sabia que o homem foi vítima de um crime brutal. Então acionou a polícia imediatamente. E por sua vez. Chegou a cena do crime. Para avaliar a situação. A cena era horrível. Uma das mais brutais. E chocantes. Que a maioria dos pesquisadores. Já tinha visto. Ao examinar o corpo de Edward. O investigador. Percebeu a gravidade de seus ferimentos. Sua cabeça foi quase. Completamente decapitada. Sua medula espinhal. Foi cortada. Cerca de três quartos. De sua extensão. E duas das principais artérias. De seu pescoço. Foram completamente cortadas. Ele sofreu 27 facadas. Em várias partes de seu corpo. Algumas feridas. Eram facadas tartarugas. Essas facadas tartarugas. São quando uma vítima. Recebe repetidas facadas. No mesmo local. De um ferimento anterior. O que torna a contagem de danos. Complicada. Se não prestar atenção. Enquanto a polícia. Investigava a cena do crime. Encontrou a carteira de Edward. Com sua identidade. E também suas roupas. Bem dobradas ao lado do corpo. Demonstrando que a própria vítima. Se despiu por conta própria. Além disso. Havia um cartão de banco. Dentro dos sapatos da vítima. Ao ser examinado. Revelou pertencer. A uma senhorita. D.A. Wigleton. Esse cartão de banco. Foi investigado. E a agência. Identificou o cartão. Como sendo de. Traced. Avril Wigleton. A polícia. Imediatamente. se dirigiu. A casa de Tracy. Para saber. O que seu cartão. De banco. Estava fazendo. Em uma cena de crime. Na primeira conversa. Com a polícia. Tracy. Afirmou. Que ela. E suas amigas. Permaneceram. No polypark. Naquela noite. Mas Tracy. Afirmou. Que elas não desceram. Até as margens. Do rio Brisbane. Ela disse. Que apenas. Brincaram. No parquinho. E depois. Foram para casa. Inicialmente. A polícia. Controu. Essa versão. Da história. No então. Em uma segunda. Conversa. Com a polícia. Tracy. Mudou. Completamente. Sua história. Agora. Ela afirmou. Que ela. E suas amigas. Viram o corpo. Na margem do rio. Mas. Elas. Estavam. Com muito medo. De fazer. Qualquer coisa. Ela. Simplesmente. Entraram. Em pânico. E fugiram. Deixando o cadáver. Para trás. Essa mudança. No depoimento. Claramente. Foi muito suspeita. E chamou a atenção. Da polícia. Com a polícia. Se tornando. Cada vez. Mais desconfiada. De Tracy. Wington. Devido. As mudanças. Em sua história. Eles resolveram. Interrogar. As outras garotas. Todas. Separadas. Individualmente. E uma. Das amigas. De Tracy. Finalmente. Cedeu. A pressão. E contou a polícia. Tudo que aconteceu. Naquela noite. Diante das novas informações. A polícia. Confrontou Tracy. Com tudo aquilo que eles descobriram. Surpreendentemente. Ela admitiu. Rapidamente. No entanto. Sua atitude. E comportamento. Levantaram. A preocupação. Sobre sua saúde mental. As autoridades. Responsáveis. Pelo caso. Decidiram. Submetê-la. A avaliações. Psiquiátricas. Contra. A vontade. De Tracy. Para entender. O que poderia. Estar acontecendo. Com ela. Durante as sessões. Tracy. Descobriu. Que sofria. De Transtorno Dissociativo. De Identidade. Anteriormente. Conhecida. Como Transtorno. De Personalidades. Múltipla. Certamente. Eu não sou. Nenhum. Profissional. Na área. Mas. Vou tentar. Explicar. Esse transtorno. Caso. Algum. Profissional. Da área. Estiver. Assistindo. Este vídeo. E quiser. Explicar. Nos comentários. Para a galera. Entender. Melhor. Sobre. Esse transtorno. E eu fixarei. O seu comentário. Para que todos. Encontre. A sua explicação. Facilmente. Apesar. De Se Não. Ser O Meu Lugar. De Fala. Eu Vou Tentar. Explicar. Para Vocês. Para Que Vocês. Possam Entender. O Que Vem Em Seguida. Então. Vamos Lá. Como Resultado. De Traumas Profundos. Como Violência Sexual. Abuso Físico. Ou Eventos Traumáticos. Repetitivos. O Cérebro Da Criança. Cria Barreiras. De Amnésia. Para Preservá-la. Das Memórias Traumáticas. Mas. As Vezes. Essas Barreiras. Levam A Fragmentação Da Personalidade. Em Diferentes Identidades. Ou Mais Conhecido Como Alter Egos. Lembrando Que Apesar Desse Transtorno Ser Mais Comum Em Crianças. Não É Exclusivo Delas. Adolescentes E Adultos Também Podem Desenvolver Esse Transtorno. No Transtorno Dissociativo De Identidade. Essas Diferentes Personalidades. São Todas Partes Do Mesmo Indivíduo. Mas Elas Não Sabem Da Existência Uma Da Outra. A Não Serem. Que A Pessoa Seja Diagnosticada Por Um Profissional. Durante As Suas Sessões. As Sessões Conseguem Tornar O Paciente Consciente De Suas Personalidades. E Fazê-Las Ficarem Cientes Da Existência Uma Da Outra. Em Alguns Casos Raros. As Personalidades Podem Se Fundir Em Uma Única Personalidade. O Que Não É Comum. Mas Pode Acontecer. Mas Geralmente Não Ocorre Porque O Cérebro Cria Barreiras Que Impedem A Fusão Dessas Partes. Para Poder Protegê-Las. E Isso Resulta Em Identidades Distintas. Mas Quando A Pessoa Portadora Do Transtorno Se Submete Ao Acompanhamento De Profissionais. E Começa A Tratar Seus Traumas. Essas Barreiras Podem Ser Desfeitas. O Correndo A Unificação De Duas Ou Mais Personalidades. Alguém Com Esse Transtorno Pode Ter Três Ou Mais Identidades Distintas. Cada Um Com Características E Memórias Próprias. Esse É Um Distúrbio Psicológico Complexo E Difícil De Se Tratar. A Revelação De Que Trace Wigton Tinha Seis Alter Egos Adicionou Uma Camada De Complexidade Ainda Maior A Esse Caso. Pessoas Com O Transtorno Dissociativo De Identidade. Geralmente Desenvolvem Esses Alter Egos Como Uma Forma De Proteção Contra Traumas Profundos Em Suas Vidas. Cada Um Desses Alter Egos É Uma Identidade Separada. Uma Identidade Própria Com Características Únicas E Distintas. Trace Tinha As Seis Personalidades. E Agora Vamos Conhecer Essas Seis Personalidades De Trace. O Primeiro Alter Ego De Trace Era O Anfitrião. O Anfitrião É A Personalidade Dominante. Ou Seja É A Personalidade Que Fica Mais Tempo No Poder. No Controle. Essa É A Trace Original. A Trace Que As Pessoas Normalmente Conheciam E Interagiam No Dia A Dia. O Segundo Alter Ego De Trace Era O Rush. O Rush É A Personalidade Que Os Psicólogos Descreveram Como Sendo Calmo E Tranquilo. Esse Alter Ego Era Incapaz De Demonstrar Qualquer Emoção. Mas Era Muito Receptivo E Amigável. O Terceiro Alter Ego E Talvez O Mais Importante De Trace Era A Pequena Trace. Esse Alter Ego Era Uma Identidade Infantil Que Representava Uma Criança Traumatizada Que Deu Origem Ao Transtorno. Essa Personalidade Era Vulnerável E Tímida. Já O Quarto Alter Ego Era A Grande Trace. A Protetora Do Sistema. Uma Identidade Responsável, Moral E Obediente As Regras. Também Foi Descoberto Que A Grande Trace Sofria De Ansiedade E Depressão Devido Ao Crime. Esse Crime Não Agradou A Grande Trace. E Por Isso Ela Entrou Em Depressão. Inclusive Existe Uma Teoria De Que Foi Ela Que Colocou O Cartão Do Banco De Trace Nos Sapatos De Edward. Porque De Certa Forma Ela Queria Que A Justiça Fosse Feita. Mas Isso É Apenas Uma Teoria Baseado Pelo Fato Que O Próprio Edward Se Despiu. E Se Tivesse Caído Do Bolso De Trace Cairia No Chão. E Não Justamente Certinho Dentro Do Sapato. Mas Isso É Apenas Uma Teoria. Uma Mera Especulação. Mas Achei Pertinente Trazer Essa Informação Para Vocês. O Quinto Alter Ego De Trace. Era O Terrível Bob. Este Alter Ego Foi Descrito Como Calculista, Frio, Cínico, Pude e Zangado. Os Psiquiatras Que Fizeram A Avaliação Com A Trace Acreditam Que Este Alter Ego Foi Que Executou O Assassinado. Qualquer Um Acreditaria Que Bob Era A Pior Das Personalidades De Trace. Mas Não Era A Pior. É A Sexta E Última De Suas Personalidades. O Sexto Alter Ego De Trace Era A Avril. Esse Alter Ego Era O Mais Perturbador De Trace. Trace Ao Conhecer Esse Alter Ego A Descreveu Como Aterrorizante. Esta Identidade Ficava Constantemente Gritando Em Sua Cabeça. No Entanto Seria Interessante Notar Que O Nome Avril Coincide Com O Nome De Sua Vó Abusiva. A Complexidade Desse Transtorno Torna Ainda Mais Desafiador De Entender Como Os Eventos Noturnos Fatídicos Se Desenrolaram Naquela Noite. Cada Um Desses Alter Egos Representa Um Aspecto Único Da Personalidade De Trace. E Em Conjunto Formam Um Quebra-Cabeça Intrigante. No Início Trace Wiguito Foi Uma Figura Envolvida Com Um Crime Terrível. O Assassinato De Edward Baldock. No Entanto O Que Torna Esse Caso Ainda Mais Intrigante É O Desbloqueio De Memórias Traumáticas. Através Da Hipnose. Através Desses Desbloqueios Os Psiquiatras Revelaram Que Trace Foi Abusada Por Seu Avô. Aquele Que Era Seu Melhor Amigo Durante Anos Em Sua Infância. Essas Memórias Foram Profundamente Reprimidas Em Sua Mente. Para Proteger A Pequena Trace. E Foi Assim Que Toda Essa Confusão Começou. Além Disso. Trace Também Recordou De Ter Sido Espancada Por Sua Avó. Diversas Vezes. Essas Revelações Chocantes Mostram O Poder Do Bloqueio De Memória. Com Um Mecanismo De Defesa. Após As Avaliações Psiquiátricas. Trace Wiguito Foi Considerada Apta Para Ser Julgada E Responder Por Seus Atos. No Entanto Trace Não Teve Um Julgamento. Pois Trace Optou Por Se Declarar Culpada Do Assassinato De Edward Baldock. E Recusou Qualquer Advogado Ou Defesa. O Que Nos Dá Mais Certeza De Que Ela Realmente Era Portadora Daquele Trastorno. Isso Levou Trace A Ser Condenada Direta A Prisão Perpétua. Com Um Mínimo De Treze Anos A Cumprir. Além Disso, As Outras Mulheres Envolvidas No Crime Foram Julgadas. Lisa Também Foi Condenada A Prisão Perpétua. Enquanto Kim Jervis Foi Considerada Culpada De Homicídio Culposo. E Condenada A Dezoito Anos. Mas Cumpriu Apenas Doze Anos. Destrua A Pena. Surpreendentemente, Trace Ann Wilde, Namorada De Kim Jervis, Foi Absolvida. Pois Segundo O Tribunal, Fortes Evidências Apontaram Que Ela Tentou E Perdiu O Assassinar. No entanto, Há Quem Acredita Que Ela Foi Quem Entregou O Grupo E Fez Um Acordo Para Se Livrar Da Pena. Durante Seu Tempo Na Prisão, Trace Wigton Buscou Reabilitação E Educação. Ela Obteve Um Bacharelado Em Filosofia E Concluiu Cursos De Direção De Empilhadeira E Assim Adquirindo Novas Habilidades. No entanto, Trace Também Enfrentou Problemas Com Dependência Em Produtos Ilícitos. Contraindo Até Mesmo Hepatite C Devido Ao Uso De Seringas Contaminadas. Após 21 Anos De Prisão, Trace Wigton Conseguiu Liberdade Condicional Em 2012. Desde Então, Ela Tem Vivido Na Costa Dourada Da Austrália. Apesar De Ter Permanecido Fora Do Radar Por Muitos Anos, Sua Presença Foi Percebida Em 2019, Quando Trace Criou Uma Cota No Facebook Com Um Nome Falso E Fez Postagens Que Causaram Preocupação Até O Momento Da Gravação Desse Vídeo. Trace Wigton Não Cometeu Nenhum Delito E Segue Sua Vida Livre. As Outras Três Garotas Também Estão Livres. Mas Elas Não Podem Entrar Em Contato Uma Com A Outra E Nem Com A Família Da Vítima. Caso Contrário, Com Base Na Idade Que Elas Tem Hoje Em 2023, É Garantido Que Elas Ganham Uma Passagem Só De Ida De Volta Para A Prisão. Este Caso É Complexo E Deixa Espaço Para Reflexões Extremas. A Decisão De Trace Wigton De Se Declarar A Culpada De Sua Jornada De Reabilitação Na Prisão São Aspectos Intrigantes Dessa História. E Não Estou Falando De Redenção. Pois Não Sei Se Existe Redenção Para Tamanha Brutalidade. Mas É Intrigante Esse Caso. Na Verdade Se Pararmos Para Pensar. Esse Caso Louco Começou Muito Antes De Trace Nascer. Nesse Caso Foi Um Crime Atrás Do Outro. E Virou Uma Bola De Neve Gigantesca. A Liberdade Condicional De Trace Também Gera Debates E Controvérsias Até Os Dias De Hoje. Quero Saber A Sua Opinião Sobre Este Caso Nos Comentários. Se Vocês Gostam Do Nosso Trabalho, Considere-se Se Inscrever No Canal. Compartilhe Esse Vídeo Com Os Amigos. Mas Cuidado, Não Compartilhem Os Vídeos Do Canal Com Crianças E Nem Com Pessoas Que São Sensíveis A Esses Tópicos. Isso É Muito Importante. Seu Apoio É Fundamental Para Nós. Mantenha-se Seguro E Fique Ligado Para O Próximo Documentário. Até Mais E Lembre-se, O Mal Vem De Onde Menos Se Espera.